Água de gengibre emagrece e elimina gorduras. Confira! Tomar diariamente um copo de água de gengibre em jejum e pelo menos mais 0,5 litro ao longo do dia ajuda a emagrecer, pois acelera a perda de gordura do corpo e especialmente da barriga. O gengibre é uma raiz que ajuda a emagrecer porque atua desintoxicando o organismo e melhorando o funcionamento do intestino, o que ajuda a acelerar o metabolismo e a combater a retenção de líquidos. Além do gengibre, pode-se adicionar limão, berinjela, canela ou pepino à água, pois são ingredientes que contribuem para potencializar o efeito emagrecedor da água e impedindo o inchaço também. Para preparar a água, deve-se adicionar de 4 a 5 rodelas ou 2 colheres de sopa de raspa de gengibre em 1 litro de água gelada, trocando as rodelas de gengibre diariamente para obter seus benefícios. Benefícios do gengibre Além de ajudar a emagrecer, o gengibre traz benefícios para o organismo como Atuar como anti-inflamatório, melhorar a respiração e aliviar sintomas de tosse e falta de ar, prevenir náuseas e vômitos, combater a azia e gases intestinais, aliviar a dor causada pela artrite. No tratamento da dor nas articulações, o gengibre pode ser utilizado na forma de chá ou em compressas mornas aplicadas diretamente no local afetado. Quantidade recomendada e contraindicações A quantidade recomendada de gengibre é de 1 a 2 gramas por dia para obter seus benefícios, que são maiores quando o gengibre é utilizado na forma fresca ao invés do em pó. O gengibre está contraindicado para pessoas que tomam medicamentos para baixar a pressão alta e para afinar o sangue, como aspirina, e só deve ser utilizado em casos de pedra na vesícula segundo a orientação médica. Além disso, durante a gravidez, não se deve consumir mais do que 2 gramas de gengibre por dia. Como intensificar os benefícios Além do gengibre, pode-se adicionar à receita suco de limão, rodelas de berinjela, rodelas de pepino ou canela à água para melhorar o sabor e obter os benefícios desses outros alimentos, que também ajudam a limpar o intestino e acelerar o metabolismo. Aprenda algumas receitas práticas e saborosas que podem ser preparadas em casa. Primeiro, gengibre com limão O limão potencializa o efeito do gengibre, pois também é capaz de acelerar o metabolismo, além de possuir poucas calorias e ter altas concentrações de vitamina C, um poderoso antioxidante que elimina impurezas, fortalece o sistema imunológico e melhora o funcionamento do intestino. Como fazer Deve-se preparar um suco de limão, batendo a fruta no liquidificador ou espremendo direto em um copo de água. Em seguida, adicionar uma colher de gengibre ralado e misturar bem. Segundo, gengibre com hortelã Além de tornar a bebida mais refrescante, o hortelã é muito utilizado para melhorar a circulação, além de aliviar problemas de estômago, dores de cabeça e inflamações nos músculos. Como fazer Cortar 4 a 5 rodelas de gengibre e ferver em fogo médio até levantar a fervura. Em seguida, acrescentar meia xícara de hortelã, esperar esfriar e coar o chá que se formou. Que pode ser bebido morno ou gelado. Terceiro, gengibre com canela Além de saborosa e aromática, a canela tem diversos benefícios, como o controle do açúcar no sangue, evitando picos de insulina e a hiperglicemia. Como fazer Acrescentar uma colher de sopa de gengibre ralado ou 5 rodelas de gengibre e uma canela em pau, que podem ser deixados descansando ou podem ser levados ao fogo até levantar a fervura. Esta bebida pode ser tomada fria e bebida ao longo do dia. Quarto, gengibre com berinjela O gengibre é uma excelente forma de aceliar o emagrecimento, pois tem efeito diurético melhorando a eliminação de toxinas, além de melhorar o trânsito intestinal e reduzir o apetite, devido ao alto teor de fibras na sua composição. Como fazer Acrescentar uma xícara de chá de berinjela picada com a casca e uma colher de sopa de gengibre ralado e 250 ml de água e bater no liquidificador. Em seguida, adicionar raspas de limão e beber natural ou gelado. Nestas receitas é possível ainda variar sabores adicionando outros vegetais, como pepino, abacaxi e camomila. Além dos efeitos emagrecedores e desintoxicantes, são uma ótima forma de aumentar a quantidade de líquidos por dia para manter o corpo hidratado. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma...